Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker, bem-vindos a mais um Assim Caminha Humanidade Ladeira Abaixo que entra aqui na sua sexta edição com índices de audiência muito bons, em especial o problema anterior ao último anterior teve uma audiência de mais de mil visualizações, eu acho que teve algum erro aí no algoritmo ou então vou andar espalhando esse vídeo para tudo quanto é lugar aí que eu não sei para onde vai parar mas enfim, está muito legal fazer esses programas de perguntas, respostas e reflexões e tem feito pensar em várias coisas, afirmar melhor algumas ideias e tudo então está sendo muito bom mesmo, mandem mais perguntas, participem mais e eu queria começar também esse programa pedindo desculpas a vocês por duas coisas do último programa primeiro que eu terminei na hora de editar o vídeo, eu terminei deixando passar alguns errinhos ali de gravação, os recomeços e tudo, me chamaram a atenção disso, então peço desculpas a vocês pelo momento que eu vou tentar ser mais preciso nesse aspecto teve uma outra coisa que eu falei também, que eu falei lá que a Ilíada e a Odisseia tinham 4 mil anos de história e tal quando na verdade não, são 2.800 anos, é que na empolgação terminei falando 4 mil ali a gente estava pensando também na história oral da Ilíada e da Odisseia, fiz toda uma soma gigante lá mas foi na verdade, foi uma gralha mesmo, foi um erro a Ilíada e a Odisseia estão aí na história da humanidade, há 2.800 anos e não há 4 mil, desculpa tá gente mas são coisas de tentar se fazer um programa o mais natural possível explica, mas não justifica, prometo melhorar mas já partindo aqui para essa nova rodada de perguntas, desse novo programa vamos começar aqui com o Arthur Wagner Júnior, que fez uma pergunta relacionada ao programa Assim que a Minha Humanidade, Ladeira Abaixo 3 em que eu comento sobre armas de fogo e o mercado de ideias primeira pergunta dele você não acha que o tema das armas está diretamente ligado à segurança pública que também é prioridade na sociedade? vamos lá, sim, segurança pública é prioridade na sociedade a liberação, a facilitação do uso de armas de fogo eu acho que para o pensamento conservador sério, não é é a mesma coisa que você falar que a saúde pública é uma prioridade? sim, é uma prioridade não por isso o aborto deve ser liberado para todo mundo eu acho que a legislação que prevê os casos de aborto como a legislação que prevê a posse de armas são legislações que funcionam muito bem no país e que têm as suas razões você pode debater um outro detalhe, mas elas são boas então você querer dizer que você vai solucionar a segurança pública do Brasil botando mais armas de fogo na mão das pessoas eu acho que isso é no mínimo inocente demais em segundo caso, eu acho que o pensamento conservador tem que se preocupar com outras coisas que eu acho que são mais importantes uma delas é algo que está no fundo dessas duas ideias tanto da liberação de armas de fogo, quanto da liberação do aborto que é o desprezo pela vida humana então, como eu falei, as duas legislações tanto da posse de armas de fogo, quanto em relação ao aborto elas são boas, assim pode conversar aí com o Francisco Ratz, ele vai falar sobre isso em relação principalmente ao aborto então, você querer liberar mais achando que isso vai solucionar alguma coisa nos dois campos, não vai então, vamos pensar em coisas mais sérias coisas mais importantes a segunda pergunta do Arthur é referente ao tal mercado de ideias sobre o mercado editorial e a reserva de mercado de ideias essa não foi sempre a regra? se no mercado livre de ideias, de 3 a 14, a exceção? mais ou menos porque, assim, antes disso, lá na minha formação, por exemplo no exemplo aqui, década de 90, começo dos anos 2000 realmente, você não tinha uma pujante produção editorial de ideias conservadoras ou de direito e tal mas existiam, elas estavam presentes na sociedade você tinha Paulo Francis escrevendo você tinha a Bravo e a República que lançaram alguns dos pensadores que tiveram uma grande influência anos depois entre eles, o Lavo de Carvalho você teve depois de um tempo a primeira a primeira leitura, se eu não me engano você tinha o Reinaldo Azevedo escrevendo na Veja você tinha o Diogo Maynard escrevendo na Veja você tinha publicações, editoras que lançavam desculpa gente, ainda que não de uma forma tão presente quanto foi em 2013, 2014 lançaram, lançavam títulos de pensadores conservadores pensadores de direita na época por mais marginal que fosse, eles estavam aí mas eu acho que a grande diferença que tinha e que se perdeu, principalmente hoje é que é o seguinte por mais que não fossem dominantes não estivessem presentes de forma dominante no espaço da cultura as pessoas tinham curiosidade sobre essas ideias as pessoas estavam não tentavam coibir plenamente essas ideias elas estavam curiosas elas percebiam que tem alguma coisa nova aqui, tem alguma coisa diferente vamos estudar, vamos aprender vamos procurar o que é isso daí ao ponto de você jogar na internet você vai achar vídeo do Caetano Veloso elogiando a obra do Lavo de Carvalho o que acontece hoje em dia é diferente o que acontece hoje em dia é que as ideias estão realmente bloqueadas as pessoas não têm curiosidade elas não têm interesse elas têm raiva, medo e querem censurar essas ideias é muito diferente do que acontecia antes então assim, apesar de você ter sim, uma predominância naquele momento estou pensando em décadas de 90, 2000 uma predominância de ideias mais progressistas mais de esquerda a própria esquerda era muito diferente dessa esquerda que está aí hoje era uma esquerda mais inteligente era uma esquerda que tinha mais cultura do que a que hoje frequenta aí os salões literários desse país de 2022 e como eu falei existia uma curiosidade a essas ideias de direita conservadoras mesmo que a gente fosse considerado como um exotismo mas estavam lá hoje não hoje é um negócio é um debate quase interditado acho que essa é a grande diferença e continuando aqui o Arthur mandou uma outra pergunta participativa o Arthur perguntando se eu assisti os documentários do Brasil Paralelo a primeira arte a sétima arte e o fim da beleza o que achou deles sendo bem sincero e direto não eu não assisti por quê? porque um pouco do que eu já assisti do Brasil Paralelo eu achei muito ruim tanto em termos de ideias quanto em termos de estética então se eles querem discutir o fim da beleza com a estética do que eu já vi nos programas dele realmente é o fim da beleza mas uma coisa que eu tenho quase certeza sobre esses documentários do Brasil Paralelo e até pelas coisas que você vê circulando na esfera da direita conservadora brasileira é que com certeza você deve ter uma influência muito grande de autores como Roger Scruton Roger Kimball Wilton Kramer o Hulkmaker que são autores que eu já li há muito tempo li bastante coisa desses caras mas eu sempre tive uma certa ressalva com o pensamento desses caras porque eu sempre gostei muito de arte moderna de arte contemporânea eu sempre tive uma fascinação por ela e isso se reforçou depois que eu fiz uma primeira viagem para fora do Brasil que eu consegui visitar os Estados Unidos eu fui em uns museus de arte moderna e tudo e cara eu fiquei embaspacado eu falei não, peraí isso aqui é muito bom tem coisas muito interessantes aqui tem algo muito fascinante aqui algo que é que bela sublime então o que é isso? e aí eu fui me voltar para estudar também autores que falassem que mostrassem a importância da arte moderna da arte contemporânea então assim eu fui estudar Camila e Palha eu fui conhecer depois o Makoto Fujimura o Claudio Pastro que é um artista brasileiro quem mais? o próprio C.S. Lewis que eu já citei aqui então esse pessoal esses autores que eu pontuei aqui dentre outros muitos mais inclusive aliás lembrando eu já citei aqui também tem aqui no Bunker pelo menos uns três documentários uns micro documentários a la Bunker palestras e tudo em que eu falo sobre a importância da arte contemporânea no campo até espiritual metafísico visões do silêncio a presença do Cristo na arte contemporânea o cristianismo cultura pop e por aí vai então assim existe aqui nesse canal uma reflexão sobre isso sobre a importância dessa arte então fica aí o recado para vocês especial para você se você quer de repente ter uma outra visão que eu acho importante inclusive até do que simplesmente ficar vendo documentário por aí vai ler Camille Palha Marcouto Fujimura o Claudio Pastro são caras que assim abrem uma nova perspectiva para compreender a arte moderna e contemporânea e agora o nosso Luiz Vila Verde participando aí uma das horas mais ativas desse programa Gil cada programa fica cada vez melhor tal qual uma sequência de sexta-feira 13 ou a hora do pesadelo amém pra isso e falando em pesadelo o Brasil atual se encontra numa decadência ímpar e sem igual de um lado um ex-presidiário e do outro um futuro presidiário além disso o país se encontra rachado entre uma elite progressista woke e que quer cercear e censurar comportamentos e opiniões na base de um moralismo fajuto e do outro um conjunto de pangareces sentidos que acham que vão salvar o ocidente fingindo que lêem C.S. Lewis pois eu acho que a solução se encontra na verdade na televisão dos anos 90 naquela época não havia polarização e o brasileiro era pacificador por aquela ou melhor naquela época não havia polarização e o brasileiro era pacificado por aquela problemação o que acha disso bom Luiz antes de querer exaltar aqui os atributos da tiazinha a banheira do Gugu e o som e a filosofia do Mamonas Assassinas que são realmente únicos na nossa história cultural eu acho que tem um ponto a mais que a gente pode ressaltar eu acho a grande diferença ou pelo menos duas grandes diferenças uma coisa que eu até comentei aqui no comentário que eu fiz para o Arthur sobre a questão do mercado de ideias eu acho que a esquerda dos anos 90 começo de 2000 era muito diferente dessa esquerda que está aí hoje era uma esquerda naquela época menos moralista mais liberal mais porra louca em que ela tinha um valor como a liberdade e a quebra dos costumes muito mais arraigada do que essa turminha de hoje em dia como você falou bem a turma hoje essa esquerda hoje é muito moralista naquela época nem tanto não era tão assim não tinha esse moralismo todo não tinha mesmo então basta ver por exemplo os problemas da TV pirata o próprio Cassete Planeta o Pasquim aí eu estou voltando até mais para trás assim anos 80 essa galera que era uma galera de um ideário mais de esquerda era muito mais liberal em vários aspectos principalmente nos aspectos morais no aspecto sexual e assim vai essa esquerda hoje é muito mais moralista outro ponto que vale ressaltar Luiz que eu acho que é bem significativo é que na década de 90 não existia isso que nós conhecemos hoje como as redes sociais em especial na presença massiva que elas tem hoje na cultura então isso na época permitiu o que? permitia que você tivesse mais liberdade de compreensão mais espaço para ambigüidade mais espaço para reflexão sobre a obra que estava sendo feita e você poderia se distanciar que nem eu lembro bem que nos anos 90 eu via TV mas nem tanto eu não acompanhava tanto assim eu preferia muito mais ler quadrinhos ir para o cinema fazer outras coisas e mesmo assim indo para o cinema lendo quadrinhos lendo livros também era uma coisa assim você tinha poucos amigos com quem você podia compartilhar aquelas coisas e isso permitia que você tivesse mais tempo para ficar sozinho com a obra e ter uma compreensão maior daquela obra você também tinha menos acesso a tanta coisa então assim você comprava os discos levava para casa ali os quadrinhos mas você não tinha essa avalanche de informação que você tem hoje então também você se dedicava mais a compreender aquela obra e também a sua reação àquela obra não precisava ser tão imediatista não precisava ser tão radical e você também se você não gostasse você não ia gostar com você com seus amigos tudo no máximo o que você podia fazer é escrever uma carta por exemplo se você não gostasse de um gibi você escreveu uma carta para abrir para os caras publicarem lá ou não entendeu você não tinha essa coisa que as redes sociais trazem que é essa reação imediata à obra e outra coisa que as redes sociais tem as redes sociais elas terminam forçando a você a ter um pensamento binário a ter uma ideia de sim eu gosto não eu odeio sabe não tem meio termo as redes sociais elas destroem a ambiguidade elas destroem a reflexão elas destroem o meio caminho sabe acho que elas funcionam assim então elas valorizam isso e isso é uma diferença muito grande em termos de cultura que você tinha na década de 90 que você tem hoje então vamos supor assim você vamos lá você viu um filme você viu um filme aí você lia uma crítica no jornal aí comprava uma revista de cinema nacional importada na época você lia as críticas comentava tudo mas você mesmo se você não gostasse do filme você achava que ele tinha alguma coisa você tinha o que? você tinha alguns amigos com quem você podia conversar você não podia você não entrava num fórum social e ficava lá vendo qual que é o trending maior e ficava despejando todo o seu ódio em relação ao filme criando um movimento ali contra o filme e enfim né você tinha mais liberdade acho que esse é um ponto assim você tinha a obra tinha mais liberdade de ser o que ela é e você tinha mais liberdade pra entender aquela obra como você quisesse hoje não hoje parece que é uma coisa meio paradoxal hoje em dia você tem muito acesso à informação você tem acesso a muito mais cultura do que o pessoal crescendo lá que a Juliana tinha e ao mesmo tempo você tem muito mais acesso a expressar a sua opinião só que o que acontece o paradoxal tá nisso quando você vê você tem 10 mil vozes expressando a mesma opinião sobre a mesma cena por exemplo de um filme você não tem diversidade você tem 10 mil vozes falando a mesma coisa é um pensamento de rebanho muito absurdo assim é uma coisa que não existia na década de 90 você tinha como eu falei você tinha variações de ideias você tinha variações de pensamento por mais que você não tivesse uma quantidade muito grande de ideias circulando eram ideias diferentes hoje você tem um volume imenso de pessoas opinando e normalmente as pessoas opinam a mesma coisa sobre as obras então é acho que é meio um paradoxo empurrecedor ainda por cima não é nenhum bom paradoxo enfim por aí Luiz eu acho que assim como eu falei Viva Tiazinha Mamunas Assassinas é puro humor e filosofia a melhor já feita no Brasil e Luiz Ambeal na banheira do Gugu é uma coisa deliciosa de se assistir mas eu acho que a diferença não estava na TV não eu acho que a diferença estava nesses espaços de liberdade que a gente tinha na época nessa livre circulação de ideias que era muito mais rica do que é hoje acho que é isso pode perguntar pode continuar essa conversa depois vamos lá Vinícius Paiva programa fabuloso o último o encerramento com o C.S. Lewis fechou com chave de ouro uma pena que essa noção de liberdade e entrega seja tão contaminada pela ideologia quem seria o Lewis moderno na sua opinião no sentido de um intelectual produzindo e ao mesmo tempo um debate público descendo a lenha como fazia o nosso saudoso Bruno Tolentino cara Lewis moderno não sei eu acho que um cara que eu gosto muito que eu me inspiro muito é o Makoto Fujimura apesar dele estar meio ele não fala tanto de cultura pop da cultura essa cultura mais contemporânea do cinema dos quadrinhos ele fala mais de artes plásticas e de espiritualidade apesar dele ter uma participação muito forte no silêncio do Scorsese mas eu acho difícil cara acho que o Makoto Fujimura é um cara aí que dá pra tentar perceber o que ele está fazendo acho que é isso aí no Brasil mesmo tem aí as suas figuras eu acho que você tem o Martinho Vasquez que comenta umas coisas bem legais meu amigo de longa data que tenta fazer esse equilíbrio entre as culturas as hierarquias da cultura gosto muito de algumas coisas que o Francisco Ratso fala esse pessoal quando ele fala sobre cultura mas acho que nesse mais amplo assim que tem uma voz maior na cultura acho difícil acho que não tem muita gente não mas enfim vamos aí vocês aí se inspirem no canal aqui do Bunker façam aí suas obras pô e o Carlos Souza faz um comentário interessante aqui toda vez que entram seus vídeos desde o antigo Bunker eu vejo uma moldura ali em cima com um fundo vermelho e a silhueta na foto que parece a figura de um senhor talvez seja uma foto pessoal de algum familiar mas sempre acho que é o Bergman não na verdade a foto é essa daqui a moldura é essa esse aqui é o Sir George Solt é uma foto autografada aqui apesar de eu nunca ter conhecido o Solt pessoalmente eu conheci essa foto autografada e o Solt é um dos meus regentes favoritos de toda a vida foi com ele que eu comecei a prestar mais atenção música clássica em especial quando ele rege Wagner e Beethoven maravilhoso aí o Carlos perguntou se eu gosto do Bergman e se eu gosto de cineasta eu gosto mas eu nunca me aprofundei tanto não trouxe nada dele para o Bunker e se eu já assisti o último filme do Malick A Raiden Life sim assisti o último filme no cinema maravilhoso estupendo sou completamente pirado no Malick em algum lugar aí eu devo ter feito algum comentário sobre o Malick um pouco mais escrito se eu não me engano no blog preconceitos diletantes quando eu escrevi alguma coisa deixa eu ver o que mais tem aqui do pessoal o Henrique pergunta se eu sou ligado na fotografia tem algum fotógrafo que você admira e dia desse eu vi que você tem um livro do Anton Corbett que é um isso o Anton Corbett é um fotógrafo que especialmente de fotógrafo muita banda de rock The Pest Mode Metallica U2 eu gosto muito dele eu gosto muito de fotografia um dos caras que eu mais gosto é o D.O. McCullin aqui fotógrafo inglês acho ele incrível tem livro dele aqui gosto muito também do Ansel Adams tenho vários fotógrafos assim que eu gosto aí temos o Thiago Gopper a respeito da leitura diletante não me consta que todos os escritores inclusive os autores clássicos fossem especialistas em algum campo de conhecimento mas eram antes além de produtores apreciadores do que melhor a arte literatura pode oferecer ou seja leitores diletantes talvez importante seja para o leitor diletante reconhecer os limites do conhecimento adquirido saber até onde ele pode falar a respeito de determinado assunto pois muitas vezes esse leitor que sou cai no erro de querer falar sobre algo mas ver se é um único livro apenas sem se aprofundar a propósito você já leu o leitor como metáfora do Albert Mungel sim eu li o leitor como metáfora gosto muito do Mungel já li outros livros dele também acho bem legal e concordo com o seu comentário aí você ficou uma eu falei aqui o seu comentário meio torto pessoal vou ler o comentário do Thiago aqui abaixo e é isso aí mesmo cara eu acho que você inclusive você ser um autor de ficção escrever ficção e colocar o que você quiser naquela obra de ficção as ideias mais absurdas tudo bem o problema é quando a partir da sua posição de autoridade numa área você começa a opinar com uma posição de autoridade em outras áreas acho que esse que é o problema essa mistura que você vê acontecer muito hoje em dia cara eu jogo videogame eu gosto muito de videogame só que eu tenho um problema seríssimo com videogame eu levo muito tempo para jogar em um jogo eu estou com o Red Dead Redemption e o Francisco Rados é testemunha disso eu estou com o Red Dead Redemption que eu estou jogando sei lá há mais de um ano aqui o Red Dead Redemption 2 tá eu já joguei faz muito tempo mas eu estou com dois aqui eu tenho ele só que cara tem mais de um ano que eu estou jogando e eu não acabo o jogo assim porque devido ao trabalho outras coisas que eu gosto de fazer tudo eu não jogo todo dia tem uns dias que eu separo para jogar e eu fico lá meio que jogando enrolando muitas vezes eu não sigo a história direto ali às vezes sei lá meu já passei horas e horas passeando pelo cenário do Red Dead assim caçando bicho na neve sabe perdendo horas nisso e deixando a história principal de lado eu estou agora acho que no terço final do jogo eu espero acabar ele até o final do ano e poder partir para outros suas dicas aqui estão anotadas eu acho que é o Bloodborne eu tenho ele aqui eu tenho alguns outros jogos assim que estão parados aqui tinha esquecido aqui Last of Us Last of Us eu joguei o primeiro só maravilhoso estupendo de derrubar lagras assim então ainda quero jogar muito 2 só que eu preciso acabar o Red Dead 2 eu tenho um pouco isso assim com o videogame eu termino não misturando assim então eu quero jogar eu quero ficar imerso naquela história até acabar então eu não fico misturando jogos assim eu sei que a maioria dos meus amigos me zoam por causa disso mas é o modo como eu jogo então tipo é isso aí enfim e o Gabriel Alves faz uma pergunta muito importante que é uma pergunta relacionada ao último programa quando eu falo de que a obra de arte tem um mistério o qual você não consegue aprender e explicar totalmente ele pergunta o seguinte esse mistério religioso que você atribui à obra de arte não seria algo exclusivo dos mitos? penso eu que os grandes artistas conseguem sim abordar isso através de uma linguagem simbólica e de Shakespeare invocando as três bruxas em Macbeth mas acho que a realização plena desse mistério estaria na tradição oral mítica Gabriel não esse mistério é algo que você não consegue explicar racionalmente algo que não está que está além da razão humana é algo que realmente é esse grande assombro que você tem mas não é uma coisa mitológica o mito do modo até como você coloca aí é bem interessante você pensar o mito é algo que é mais concreto que é mais real inclusive lendo René Girard você entende isso o Girard vai explicar que o mito ele nasce de uma experiência concreta humana então por exemplo um rito vai surgir com a morte de um bote expiatório e aí você tem um rito que replica aquela morte então é algo concreto como eu falei é algo real é diferente como eu falei você consegue explicar a própria presença das bruxas por exemplo em Macbeth elas estão trazendo não o mistério elas estão trazendo uma coisa que move os personagens uma uma presença quase ritualística que está ali então acho que essa é a grande diferença quando eu falo do mistério é aquilo que você fala assim cara você não consegue explicar totalmente você não vai conseguir racionalizar porque você gosta ou não da obra porque ela é realmente importante ou não e acho que as obras clássicas elas têm isso mais presente mesmo é mais difícil você articular tudo de uma obra de arte não partificando a parte do mistério enquanto o mito você consegue explicar racionalmente entende? você consegue como eu falei se você pega um René Girard um José Eliade se você pega esses grandes antropólogos que vão lá estudar o mito ele consegue trazer exatamente assim olha o mito tem origem aqui, aqui, aqui e ele é expresso dessa forma então quando você vê certos elementos míticos aparecendo nas grandes obras eles têm uma explicação mesmo eu espero que tenha dado para entender o que eu quis dizer agora se não deu pergunte cobre que eu tento melhorar tá, Gabriel? mas é por aí assim e o Leonardo pergunta se eu gosto do trabalho da editora Antofágica que publica muitos clássicos em um formato capa dura com umas capas bonitas algumas mais bonitas que outras cara, eu gosto do trabalho deles eu tenho alguns volumes especialmente alguns títulos que eu gosto mais mas é aquilo eu acho que às vezes é um pouco caro demais assim para uma obra que normalmente as pessoas já leram já tem em outros formatos e tudo então assim eu gosto gosto acho que vocês devem comprar ou não depende depende do seu bolso do seu dinheiro e da sua tara por livros como objeto o Jefferson quais os melhores diretores vivos para você? pergunta difícil cara já fiz vários problemas sobre cinema aqui Clint Eastwood de Martin Scorsese Paul Thomas Anderson David Fincher e por aí vai cara tem muito cara bom tem muito cara bom no Instagram normalmente eu comento dos melhores filmes que eu estou assistindo diretor que eu gosto e tal e o Pedro faz uma pergunta sobre o Thomas Pinchon a pergunta é longa você pensa o Pinchon como o americano mais influente vivo particularmente vejo Pinchon em tudo nas séries de TV nos exeus animados nos videogames como GTA acho que a sociedade americana e com isso boa parte do mundo vive uma influência satírica de Thomas Pinchon assim como GTA Matrix etc e nem percebe não percebe pois Pinchon está nas bordas fazendo que sua influência seja oculta eu fico em dúvida se ele retrata bem o ZOA ou se cria o ZOA já pensou sobre isso? concorda? um abraço bom Pedro a pergunta é excelente mas eu diria aqui e parodiando um pouco o Pinchon eu diria que você está sendo Pinchoniano demais talvez como diria o Pinchon o paranoico é aquele que tem uma grande percepção aguçada da realidade o paranoico é uma consciência de realidade acho que alguma coisa assim então acho que você tem um pouco isso você está vendo Pinchon em tudo quanto é lugar então talvez o problema seja mais essa sua paranoia Pinchoniana do que o Pinchon está realmente presente é lógico como um grande escritor como talvez um maior escritor americano vivo junto com o Cormac McCarthy o Pinchon ele capta coisas que muitas vezes você vai ver e fala nossa está aqui está na obra dele mas aí eu diria que o Bob Dylan também está em tudo quanto é lugar então eu acho que essas influências esses caras na verdade eles são tão grandes tão únicos no que fazem na percepção que eles têm da realidade da cultura e tudo e o modo como eles conseguem contar essas histórias que para nós leigos termina sempre achando que tem outro cara que está influenciando o mundo e tal mas o Pinchon não é o único acho que se o Pinchon está aí o Dylan também você tem que colocar o Dylan nessa história e o David Bowie e por aí vai enfim e aí o Tiago me pergunta se eu se eu acredito ter uma vocação se sim qual Tiago para falar bem a verdade eu em algum momento da minha vida talvez eu achei que eu fosse encontrar uma vocação talvez eu tenha procurado uma vocação talvez eu tenha achado que eu tinha uma vocação hoje sinceramente acho que não não tenho vocação para absolutamente nada eu só tento me manter fazendo as minhas coisas que eu gosto de fazer pagar minhas contas à medida do possível e estar vivo mais um dia cara acho que para mim é o suficiente sem querer desmerecer ninguém e tal eu acho que para falar a verdade essa coisa de vocação e tal acho que cara muito poucas pessoas realmente tem uma vocação e segue uma vocação acho que a maioria das pessoas termina seguindo uma profissão fazem as suas escolhas do modo mais é a vida que coloca os caras nesses caminhos as pessoas nos caminhos e você ainda se adaptando a isso então como eu falei eu não tenho vocação nenhuma cara para nada enfim talvez eu tenha a vocação só para sei lá acreditar que vamos aí vamos trabalhar mais um dia e tentar fazer o menos pior possível enfim é isso e teve mais algum não acho que é isso aí essas foram as perguntas eu espero que vocês tenham gostado e que vocês comentem mais falem mais aí continuem aí apoiando o bunker um abraço pessoal até uma próxima mas tchau 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 Obrigado.